Jó, na verdade, tinha um problema com o orgulho, e qual é o grande problema quando há orgulho em nossas vidas? O grande problema é que quanto mais orgulho há, quanto mais presente está o orgulho, mais difícil se torna de identificar o orgulho. Essa soberba faz Jó cego a sua condição, e quanto mais abençoado ele era, mais ele se via como alguém que não precisava mudar nada entre ele e Deus. Jó, na verdade, aqui, nos primeiros versos de seu livro, ele nunca havia aprendido a dizer, como Paulo já diz no Novo Testamento aos Romanos, versos 7 e 18, eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, então Deus permite essa aprovação, então Deus permite que Jó seja aprovado, e sem a compreensão desse ponto aqui, amados, a mensagem do livro de Jó não pode ser compreendida, nem o motivo específico de todos os penosos exercícios espirituais que Jó precisou praticar, nós não podemos deixar passar o fato de que ele nunca tinha se auto examinado a luz divina, que ele jamais tinha se medido com a vara divina, ele nunca havia se pesado na balança de Deus, e a prova disso está no livro de Jó, lá no capítulo 29, esse livro tem 42 capítulos, e no capítulo 29, nós temos uma prova incontestável, de que Jó tinha uma tremenda dificuldade em reconhecer-se em suas falhas, em suas dificuldades, esse capítulo termina com um lamento, termina com um lamento de Jó, porque o brilho que ele tinha no passado, havia se apagado, então o tom das declarações que ele faz aqui, que eu passo a ler, o tom de lamento, deixa claro o quão necessário era que Jó se esvaziasse, que Jó se desposasse de tudo, a fim de conhecer a ele mesmo, então olha as declarações de Jó, capítulo 29, 29, ele já tinha perdido tudo, ele já tinha perdido sua família, quando Satanás passa a provar a Jó, ele perde os seus filhos em acidentes, ele perde os seus negócios, ele quebra financeiramente, ele perde a sua saúde, ele está num ponto aqui, em que ele não tinha mais nada a se apegar, a não ser no próprio Deus, e olha as declarações dele nesse exato ponto no capítulo 29, ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite, ele era muito próspero, quando saia para a porta da cidade, e na praça fazia preparar a minha cadeira, olha o que ele fala sobre a honra que ele recebia, os moços me viam, e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes continham as suas palavras, e punham a mão sobre a sua boca, a voz dos chefes se escondia, e a sua língua se pegava ao seu paladar, ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado, as pessoas o tinham por bem-aventurado, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque o livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse, ele lembra toda a sua ação social, a bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva, cobria-me de justiça, e ela me servia de vestido como o manto e a dimadema, era o meu juízo, eu era o olho do cego, eu era os pés do coxo, dos necessitados era a pai, e as causas que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência, e quebrava os queixais o perverso, e dos seus dentes tirava a presa, e dizia, no meu ninho espiarei, e multiplicarei os meus dias como areia, a minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos, a minha honra ele lembra da honra que tinha, a minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão ouvindo-me esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho, acabada a minha palavra, não replicavam e as minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia, se me ria para eles, não o criam, e não faziam abater a luz do meu rosto, se eu escolhi o seu caminho assentava-me como chefe, e habitava como o rei, entre as suas tropas, como aquele que consola os que planteiam mas agora, então ele lembra tudo aquilo que ele era, toda a honra que ele tinha, tudo aquilo que ele fazia toda a sua obra, todo o seu histórico, só que aqui ele diz, mas agora, se riem de mim os de menos idade do que eu e cujos pais, eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho um homem que tinha tudo, e perdeu tudo, e agora sua condição era de vergonha, ele sofria perseguição, escárnio e ele se transformou na piada dos meninos, sabe quando criança, provoca mendigo, provoca alguém, joga pedra tira sarro, essa era a condição de Jó, e nessa retrospectiva, ele é muito objetivo, a partir do momento em que ele começa a listar, tudo o que ele fazia, todas as suas qualidades, todas as suas benfeitorias, todas as suas ações só que esse gera um ponto em sua história, que deveria haver algum vestígio de quebrantamento só que pelo que nós lemos aqui, você não encontra uma linha, em que Jó esteja olhando para ele mesmo você não vê nenhum suspiro, nenhum suspiro de um espírito quebrantado, de um coração contrito, ele consegue perceber o que havia acontecido com ele, mas ele não, até aqui, até aqui, ele não se abre, ele não se quebranta há uma série de questionamentos no ar, há uma série de perguntas a serem respondidas, mas até aqui, ele ainda não havia olhado para si, não há nenhuma expressão nesse texto que manifeste consciência da debilidade ou da insignificância de sua vida, ele é sério, quando o assunto é se auto-elogiar, ele é sério quando o assunto é o auto-reconhecimento dos seus frutos, no curso desse capítulo que eu li aqui, Jó se refere a sua pessoa mais de quarenta vezes, vezes, enquanto os seus pensamentos não se dirigem a Deus mais que cinco vezes, diga quarenta vezes falando dele mesmo, cinco vezes falando com Deus, o que que isso mostra? Se eu sou um vaso, e para ser cheio de Deus eu preciso estar vazio, quanto mais de Deus eu tenho, menos de mim eu posso ter, se aqui no capítulo lido, ele ainda falava quarenta vezes sobre ele mesmo, e cinco vezes sobre Deus, como é que estava o coração desse homem? Jó até o capítulo 29, era um homem cheio de si, cheio de autoconfiança, cheio de auto-valor, a sua auto-imagem ainda era muito positiva, mas ele ainda não havia entendido as lições que ele precisava extrair dessa prova terrível, é impossível nós não compararmos essas declarações de Jó, as declarações de Paulo, lá em Romanos, no capítulo 7, verso 14 e 15, quando ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, eu sou vestido sobre o pecado, porque o que faço não aprovo, porque o que eu quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço, porque o que faço não aprovo, é isso que Paulo está dizendo, ele está permitindo que todos reconheçam as suas fraquezas, ele está sendo honesto com ele mesmo, ele está se julgando, ele está se auto-avaliando, ele está dizendo, nem tudo o que eu quero fazer certo eu faço, eu cometo muitos erros também, eu não aprovo tudo o que eu faço, o que eu não faço, o que eu aborreço, eu acabo fazendo, e ele ainda diz nesse mesmo capítulo de Romanos, verso 23 a 25, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado, sabe aquela exortação de Cristo Jesus, a igreja de Laodiceia você acha que você é rica, você acha que você vê, você está tão orgulhosa de si mesma, mas eu estou dizendo você é miserável, você é pobre, você é cega, você está nu, vá comprar vestes santas, brancas, vá comprar colírio para os seus olhos, para ver se volta a enxergar, vá comprar ouro refinado, a igreja de Laodiceia estava na mesma condição de Jó, ela não conseguia olhar para si mesmo, talvez inclusive porque a igreja de Laodiceia vivia prosperidade, e a prosperidade traz muitas coisas boas, mas também a prosperidade oferece perigos terríveis para a nossa espiritualidade, há muito de nocivo espiritualmente na prosperidade, enquanto nós não estivermos atentos para isso, nós seremos alvos fáceis, a bênção de Deus que veio para nos acrescentar, pode virar um problema para nós, se nós não estivermos antenados, a proteção e a direção do Espírito Santo, diga a glória a Deus por isso sabe como Paulo apresenta o eu, aqui em Romanos, como pobre, como fraco, como miserável, como uma criatura que se encontra na presença de Deus, precisando de Deus, enquanto Jó no capítulo 29, o eu é um personagem destacado, o eu está sob os holofotes, o eu tem muita importância, o eu ainda tem muita influência, o eu é uma personalidade a ser admirada o eu de Jó no capítulo 29, o eu de Jó no capítulo 29, é um personagem a ser quase adorado Jó tinha que se despojar se nós compararmos o capítulo 29 de Jó com o capítulo 30, nós vamos entender ainda superficialmente, mas vamos entender, vamos ter uma ideia do quão difícil, do quão penoso foi o processo através do qual Deus esvaziou Jó no capítulo 29, ele faz todas essas declarações e no capítulo 30 ele ainda está ocupado consigo mesmo, ainda é o eu que predomina só que aqui as coisas já começam a estar muito mudadas é um marco, do capítulo 29 para o capítulo 30 de Jó nós sentimos uma mudança porque aqui ele começa a cair em si aqui ele se sente vítima do sistema desse mundo que é falso e que é enganoso e porquê? porque ele começa a entender que os mesmos homens que o elogiavam nos dias da sua prosperidade o tratam agora com desprezo no tempo da sua adversidade amados, nesse sistema que Jó identifica aqui você vale o quanto você tem você vale o quanto você pode oferecer você vale o tamanho da sua conta bancária não existe amor a máxima é procure relacionamentos por aquilo que eles podem fazer por você enquanto o que Jesus nos ensinou é procure relacionamentos por aquilo que você pode fazer por eles amém? esse é o nosso sistema um sistema materialista um sistema secular um sistema mundano e Jó começa a se decepcionar e se desiludir com esse sistema ele percebe que ele era amado enquanto o nome dele estava entre entre os grandes do seu povo a hora que o nome dele negativou ele percebe que toda aquela honra era de mentira que toda aquela graça não era por aquilo que ele era mas por aquilo que ele podia oferecer é